E aí galera do canal Sobre Capa, meu nome é Breno Rafael e mais uma vez estou aqui para falar sobre animes e mangás e hoje ele voltou a pedidos, Rafael Farias está de volta aqui no Sobre Capa, aí Rafael. Fala galera, voltei comprometido para vocês para mais uma análise aí né Breno. É isso aí, hoje veio o Rafael fã né, veio o Rafael Otaku né. Exato, sempre, esse aqui nunca perde. É isso aí galera e hoje vamos falar sobre um anime bem bastante discutido, polêmico às vezes, controverso, mas também muito querido e amado por toda a comunidade. Vamos falar hoje de Evangelion. Evangelion que para mim é um anime bem querido mesmo sabe, os meus sonhos de ter coleção de mangá e tem até um Funko, mas o Funko está guardado, vai ficar para a próxima, mas é isso mesmo Breno, vamos falar de Evangelion finalmente. Finalmente, hoje sem spoiler, hoje sem spoiler, futuramente quem sabe né Rafael, a gente faça um programa com spoilers porque Evangelion merece, tem muitas camadas, tem muito pano para discutir muita coisa, enfim, mas hoje é sem spoiler galera. Exatamente, uma coisa mais leve, só para vocês terem uma noção básica do que se trata, de onde começar, o que é rebuild, o que é série clássica, os filmes, enfim, a gente vai deixar bem claro para vocês. É isso aí. Rafael, para começar eu quero que você me conte qual foi o seu primeiro contato com com Evangelion, se foi o anime, se foi no mangá, se foi, enfim, qual foi o seu primeiro contato com Evangelion e o que mais lhe marcou a princípio assim? Eu acho que o meu primeiro contato foi realmente com o anime, era um site que eu baixava e lá tinha Evangelion. E todo mundo falava, ah, Evangelion clássico, não sei o quê. Os pequenos eventos que tinha aqui, Breno, muito tempo atrás, fazia muito quiz e sempre lutava Evangelion. E eu, caraca, tem que assistir. E assistir, assisti até uma versão que era mais colorida, sabe, como se tivesse dado uma revitalizada, tudo. E foi uma coisa que me chocou bastante, porque assim, começa com um tom mais inocente de uma criança se descobrindo por um negócio que você nunca imagina. Até hoje, minha cabeça explode quando eu vejo a primeira fase do Evangelion. É uma coisa surreal. Tem como já dar uma sinopse básica pra gente, Rafael, aí do que é Evangelion e tal. É difícil, porque assim, é mais... Tenta aí, por favor. Mas eu vou resumir, bem resumidinho, só pra vocês terem uma ideia. Mas se trata de uma criança chamada Xinge, que perdeu o contato com o pai dele por muito tempo, depois da morte da mãe, e ele simplesmente recebe o convite do pai. Ele, sem saber, e muito animado, que ia rever o pai, vai até esse local e lá, simplesmente, um anjo invade a cidade. Então, tipo assim, enquanto o anjo tá lá destruindo, fazendo tudo que vocês imaginarem, ele recebe o convite pra ser o pilotinho Eva. O Eva é muito parecido com os Mechas, só que ele tem um diferencial que a gente não vai entrar em detalhes, mas ele é um robô gigante e vai exatamente lutar contra os anjos. E tem um diferencial muito grande da conexão entre o Eva e a criança. Por isso que Xinge é convocado. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso aqui é revelado bem no começo. Então, a partir daí, começa o desenrolar de Evangelion. Onde Xinge, sendo o piloto da primeira máquina, que é o Eva 01, vai atrás disso, derrotar os anjos. Sim. E daí, parece ser um conceito de anime de Mecha bem básico, né, Rafael? Ah, um garoto que foi convocado e tal pra pilotar um robô gigante, né? Mas o Hideaki Anno, ele começa a colocar muitas camadas já nessa primeira série, né? A primeira série foi exibida em 95, 96 no Japão e conta com 26 episódios, né? E o Hideaki Anno, principalmente na segunda metade da série, ele começa a colocar muitas outras camadas que a gente não tinha muito costume de ver até hoje, né, Rafael? É uma coisa, às vezes, muito bem feita. Acho que o desenvolvimento do Xinge é muito bem elaborado. A questão psicológica que o anime tenta trazer, em várias cenas que vocês assistiram, vocês vão entender o que eu tô falando. O trabalho com os anjos é muito bem feito. Então, tipo assim, ele fez uma coisa que, sendo bem sincero, você nunca vai ver em outro anime. E se você ver, você vai ver claramente que é uma cópia descarada de Evangelho. Por isso que essa primeira fase, a sua cabeça explode. O quanto ele foi genial no desenvolvimento dos personagens, de toda a trama, é uma coisa que virou um absurdo. Foi muito inovador e, tipo, por isso que foi esse boom todo quando lançou. E, às vezes, ele, por ser tão inovador, né, Rafael? Ele tem os seus prós e tem as suas contras, né? Porque muita gente não conseguiu entender, né? Os episódios lá, essa primeira série tem 26 episódios. Principalmente os dois últimos episódios, o 25 e o 26, deixou o público muito confuso, né? E daí, tem até notícias que dizem que o Hideaki Anno foi ameaçado de morte e tal. Enfim, um negócio muito louco, muito louco mesmo. E daí os estudos Gainax também, vendo isso, eles pegaram e fizeram o Evangelion Death e Rebirth. Que são, eles pegaram a primeira parte pra condensar todos os episódios e fizeram uma segunda parte com um novo final. Tudo isso em um ovo, né? Tudo isso em um ovo só. Só que também, não foi tão aclamado pela crítica e pelos fãs. Aí, nesse mesmo ano, o Hideaki Anno volta e daí faz o The End of Evangelion, né? Que, basicamente, ele começa a partir do episódio 24 e daí ele reconta o 25 e o 26 com outra visão, né? E daí, por muito, muito, muito tempo, esse foi o final mesmo oficial de Evangelion, né? Não foi nem o que estava na série, né? O episódio 25 e 26 praticamente é descartado com o The End of Evangelion, né? Como que foi feito. Exatamente, e tipo assim, acho que foi uma decisão muito certa. E assim, veja o episódio, gente. É muito bem feito, é tudo. Só que, realmente, ele traz essa confusão que dificultou muita gente. E Eva teve muito um personagem que é idolatrado lá no Japão. A Asuka e a Rei é uma coisa surreal. Então, tipo assim, muita gente, se mexesse qualquer coisinha nela, já ficava pé da vida. E quando vocês assistirem esses últimos episódios, que a gente não vai detalhar, obviamente, vocês vão entender isso. Eu acho que a principal diferença, Ravel, desse final, basicamente, o episódio 25 e 26, eu acho que ele deixa muita ponta solta. Muita, muita, muita. O redeaquiano, no The End of Evangelion, ele procura fechar mais as pontas, entendeu? E ser mais coeso e fechar melhor mesmo, entende? Eu não sei se ele deixou de propósito aquele final meio abertão, mas, assim, o público caiu em cima e daí ele teve que voltar e fazer o The End of Evangelion, né? Não teve jeito. Isso a gente tá falando da década de 90. Não chegam nem nos rebuts ainda que já a gente chega. Exatamente. E, tipo assim, é uma coisa que foi bom ele ter feito isso, até pra gente poder sentir, como eu posso dizer, um final mais digno, sabe? Pra aquilo que era tão famoso, tão aclamado. Para vocês terem ideia, o final do mangá foi algo relativamente recente e foi um dos mais vendidos da história, a versão mensal mesmo. Então, tipo assim, o Evangelion é uma febre muito grande no Japão. Então, tudo que você lança, tudo que você tem que ter muito cuidado com a obra, porque tudo isso repercute muito com os japoneses. Sim, sim, no Japão, por exemplo, Rafael, depois que teve o anime, né? Depois, em 94, começa a ser publicado o mangá, que é baseado no anime, que até chegou aqui no Brasil, né? Chegou pela Conrad, chegou pela JBC. JBC. E daí, depois ainda teve mais séries, né? Teve o Angelic Days, teve o Pete Eva e teve também o Campus Apocalypse, né? O mangá que a gente nunca sabe a existência. Jogo de celular recente saiu de Evangelho também, por causa do Rebuild, tudo isso. É uma coisa grande no Japão, grande, grande mesmo. Até fora do Japão de que é grande, porque para a Amazon trazer o Rebuild, foi toda uma propaganda, todo um cuidado, a ponto que eu estava vendo, muitos canais fizeram tipo um mini resumo para você entender por que assistir esse Rebuild. Foi uma coisa que realmente achei bem legal, sabe? Porque quando a gente entrar no Rebuild, a gente conta melhor. Mas assim, tem todo um cuidado em Evangelho no mundo afora. Exatamente porque merece. Realmente é um anime que inovou, eu diria, muita coisa. Mesmo que eu não concordo com tudo, como eu falei, não sou muito fã do Shinji, mas todo complemento dele, todo o restante é muito bom. Eu realmente gosto muito do Evangelho. Pois é, Rafael, e daí Evangelho teve esse hiato, né? Digamos assim, entre o fim da década de 90 até o fim da primeira metade dos anos 2000 ali, até que em 2007 chegou, foi lançado o You Are Not Alone, né? O primeiro Rebuild de Evangelho, vamos chamar de... também a gente chama de 1.0, né, Rafael? E foi em 2007, mano, faz tempo já, né? Faz tempo. E o último veio agora em 2021. Enfim, tu lembra basicamente... Esse You Are Not Alone, basicamente, eu chamo da armadilha do Hideakiano, viu, Rafael? Porque o Hideakiano, ele faz esse primeiro Rebuild de Evangelho fazendo... recontando a história do anime, né? Basicamente, recontando a história daqueles primeiros episódios do primeiro texto além do anime. E daí, por que eu digo que é a armadilha do Hideakiano? Porque todo fã, quando assistiu o primeiro filme, pensou o quê? Tipo assim, ah, o Hideakiano vai contar aquela história, só que hoje, tipo assim, com a qualidade muito melhor, enfim, né? Com a qualidade da animação de hoje em dia, né? Só que nos próximos filmes ele muda, né? Então, tipo assim, o primeiro é meio que um negócio bem isolado, né, mano? O que é que tu acha? Isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que o primeiro, ele mudou poucas coisas, sabe? Ele foi bem sucinto. Eu acho que ele lançou esse primeiro pra não só trazer novos públicos, mas resgatar aquele pessoal antigo. Então, tipo assim, ele começa uma coisa bem mais leve. Eu acho até um pouquinho mais humano, em alguns momentos, até a forma de demonstração de sentimento, desenvolvimento do personagem, ele mudou algumas coisas. Não muito. Realmente, eu concordo com você, que é uma armadilha. Porque, do segundo em diante... É, do segundo em diante... É outro filme. É outro filme. Aí é onde eu queria chegar, né? Em 2009, ele lança o 2.0, né? Que é o You Cannot Advance. Aí tem um hiato pequeno ali pra 2012, que é quando ele lança o 3.0, You Cannot Riddle. E daí a gente pensou que no 3.0, o 3.0 mais 1.0 demorou, hein, Rafael? Foram quase 10 anos. Caraca! Mas, finalmente, saiu, né? Com distribuição mundial pela Amazon, como tu falou. E eu gostei muito, bicho, desses... Vendo agora os quatro de uma vez, né? Porque você vai vendo picotado, você vê um em 2007, outro em 2009, outro em 2012, outro em 2021. Vendo picotado assim, parece... É meio estranho, mas vendo tudo de uma vez... É outra série, bicho. É outra série, tipo assim... Cara... É outra experiência do que a série original, sabe? Quando eu assisti o 1 e o 2, eu gostei muito. Muito, muito mesmo. O terceiro, pra mim, oscilou um pouco a qualidade. Não no sentido gráfico, essas coisas, porque é surreal. A qualidade colocada... Agora, assim, na história, sabe? Achei um pouquinho confuso, acho que apresentou muita coisa rápido demais. Então, me deu uma sensação meio triste, sabe? Fiquei um pouco decepcionado mesmo com o terceiro filme. Não é ruim, tá, gente? É uma questão visão minha. Eu acho que muita coisa é bem aproveitada. Só uma questão de visão minha. E eu não tava tão animado. Acho que a gente esperou tanto tempo pelo 4. E, assim, teve duas coisas que me trouxeram a esperança de volta. Um, que eles usaram a tecnologia do estudo Ghibli. Que foi... Tu sabe melhor, Breno, essas coisas, qualquer coisa você me corrige. Aquela questão da animação feita com desenhos, pra depois, na forma de transição delas, ficarem mais elegantes. Estilo estudo Ghibli mesmo. Aquela coisa clássica, épica mesmo. E a segunda foi a trilha sonora. O Tada Hirako, pra mim, é uma coisa que eu amo, desde que indo a raça. Então, quando ela cantou a música, eu fiquei, caraca, eu não acredito. Esperei o filme todo pela música. E quando eu escutei a música... A qualidade técnica... Foi uma alegria tão grande. A qualidade técnica dos rebodies, tipo assim... Evangelho já era muito bonito na série clássica, né, Rafael? E vendo essa animação de hoje, como tu falou, a qualidade da animação, a animação mesmo é bem fluida, a trilha sonora é excelente. Tu falou do 3.0, que foi o que tu menos gostou. Tu diz assim... Eu acho que eu menos gosto do 1.0, porque é a história que eu já vi, né? Então, assim, não me atrai muito. Eu gosto muito do 2.0, mano. O final do 2.0... Muito bom. O final do 2.0. É lindo de 2.0. O que é aquilo? O que é aquilo? Mas uma coisa que eu gosto do Rebirth of Evangelho... Vamos tratar os quadros como uma série nova, né, Rafael? É como ele muda o Shinji de acordo com o contexto que ele está inserido. Porque o Shinji da série clássica, lá dos anos 80, é um Shinji. O Shinji aqui chegando, já nos anos 2000 e tantos, é outro Shinji. Então, o Shinji, ele é menos individualista. O Shinji dos Rebirths, eu creio. Sabe, Rafael? Ele pensa mais nos outros, ele consegue... O Shinji antigo, ele era muito eu, sabe? Muito egocêntrico, muito eu, 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 toda hora. E isso é uma coisa que se discute muito no Japão, né? Essa individualidade e tal. No meio é cada um com seu fonezinho do ouvido, pensando no seu trabalho e beleza e tchau. E o Shinji dos Rebirths, ele é mais coletivo, digamos assim, sabe? Eu gostei muito dessa mudança do Hideaki ano, como o Shinji, em outro contexto, em outro período da história, ele já muda, entendeu? Mesmo passando pelas mesmas coisas, né? Basicamente. A criação do personagem é o mesmo. Isso. O que eu sinto também é que eles tomaram um cuidado um pouco maior no rebuild quanto ao clássico. porque, assim, o Shinji, ele tem muita questão psicológica, que é muito abordado, gente, do começo ao fim. Tem alguns momentos na série clássica que ele passava, porque as situações de crise, de euforia, esse tipo de coisa. Enquanto no rebuild, eles tomam um cuidado maior com isso. Então, tipo assim, pra ele passar por uma situação dessa, tem um contexto, algo mais palpável, sabe? Enquanto na clássica, enquanto ele trabalhava isso, da individualidade, esse tipo de coisa, eu senti que faltou um pouco de uma explicação melhor, sabe? Era um personagem que você estava conhecendo, você não entendia tanto, mesmo com a história dele. Tipo, não, peraí, porque ele está praticamente aqui, tendo uma crise, um exemplo, gente, uma crise de pânico, que a gente não entende o que levou isso a ele. Enquanto no rebuild, não. Toda situação que ele passa, em todos os estados emocionais que ele apresenta, tudo tem um contexto muito melhor explicadinho, muito mais palpável, sabe, Breno? Eu não sei se você sentiu isso, mas eu senti muito isso no rebuild. Por isso que eu gosto muito do rebuild. O 4, pra mim, é incrível o cuidado que realmente tiveram com o Shinji. Porque toda a evolução dele, do começo pro final, é muito bem elaborado. Todo o cuidado, pequenos diálogos, pequenas apresentações, pequenos momentos, pequenos personagens aparecendo nos pontos chaves, fez pra mim aquele final ser lindo, velho. Eu acho que, pra mim, eu finalmente gostei de Shinji por causa do rebuild. Ele não era um personagem muito palpável, né, Rafael, na série clássica. Não era um personagem, tipo assim, qual o seu personagem favorito de Evangelho? Tipo assim, quase ninguém diria o Shinji, sabe? Porque ele era um personagem difícil, difícil de se assistir, difícil de se entender também, como público, sabe? Tem muito personagem carismático na série clássica, mas você não consegue. Shinji é um deles. Eu acho, até hoje, de todas as pessoas que eu conheço que já assistiram Evangelho Clube, quatro pessoas preferindo Asuka, Rey, mas nunca chego e falo é o Shinji, cara. O Shinji é muito demais, o Shinji é o cara. Não, ninguém me diz isso. Todo mundo, puta garoto chato. E eu sinto também, Rafael, que não foi só com o Shinji que eles tiveram um trabalho melhor. O Hideakiano, ele também fez algumas perguntas que ele não tinha fechado ainda, então, ele se preocupa com isso e o final, porque aqui é sem spoiler, é difícil falar de um final sem spoiler, mas o final também nos mostra muito como o próprio Hideakiano mudou, né, Rafael? Se você comparar o final da série, do End of Evangelion e o final dos Rebirth, você vê como o próprio Hideakiano mudou ao longo desse ano. claramente o cara é outro, tá ligado? Até porque se passaram 20, quase 20 anos, mais de 20 anos, né, basicamente. Enfim. Muito, muito tempo, tipo assim, eu acho que até uma releitura, sabe? Que por mais os dias de hoje não tenha mudado muito no sentido de, como eu posso dizer, conflitos internos de jovens, essas coisas, ele pelo menos conseguiu trazer uma coisa com mais esperança, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto desse evangelho é muito disso, a questão da esperança que o filme transmite, sabe? Esse Rebuild, pra mim, é realmente uma sensação de esperança na humanidade com determinados momentos que eu não posso citar, que é difícil porque tem spoiler, mas ele traz muito disso, pelo menos pra mim, é o sentimento que eu tenho assistindo os quatro, ele traz uma esperança, enquanto no clássico ele traz um pouco mais de desespero, algo mais difícil de lidar. É, é mais pessimista mesmo. Pronto, essa é a palavra, eu acho que, é o sentimento que eu tenho isso, é um pessimismo muito grande, tem um pessimismo, gente, não, Rebuild, só que ele consegue nosar melhor pra trazer junto essa questão que eu falei, da esperança. É isso aí. Então, galera, pra vocês que ainda não assistiram Evangelho, na Netflix tem a série clássica, juntamente com Death e Rebirth, e o The End of Evangelho, que completa esse combo clássico, e no Amazon Prime atualmente, os quatro filmes do Rebirth of Evangelho, We Are Not Alone, We Can Not Advance, We Can Not Read, We Can Not Read, Estão todos lá pra vocês assistirem, vão lá, assistam, que Evangelho tem muito mais camadas e muito mais do que se discutir, do que a gente fez aqui hoje, e a gente vai voltar futuramente com o Rafael Farias, com o Papai Diego Brice, que é um dos maiores fãs de Evangelho que eu já vi, vamos fazer uma mesa redonda aqui no sobrecapo pra discutir Evangelho com spoiler, então, quem ainda não assistiu, por favor, corram e assistam que é sensacional. Só um detalhe, gente, que a gente esqueceu de falar, mas dá pra ver o Rebuild independente, tá? Você não precisa se sentir preso a série clássica, vai perder as referências? Vai, mas pode assistir sem problema. Rafael Farias, muito obrigado por ter comparecido mais uma vez, já sabe o caminho, apareça mais vezes, e é isso aí, muito obrigado. Pode deixar, gente, obrigadão aí, até uma próxima, estou aqui em qualquer coisa. Ô, Breno, posso mandar um beijo pra minha namorada aí? Vá. É que ela tá implorando aqui. Beijo, meu amor. Um homem apaixonado. Tchau, galera. Curta o vídeo, comenta e é isso aí. Valeu. tchau, 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 tchau.